E agora, pra terminar esse Globo Esporte Especial, mais um episódio na nossa série Lugar de Mulher. A personagem dessa nossa reportagem lutou muito pra conseguir comemorar o dia de hoje. Quando eu aceitei quem eu era, eu fiquei mais feliz. É o dia da mulher. Todas as mulheres, quem pode e quem não pode ter filho. Basta você ser mulher, basta você ser guerreira, basta você ter coragem de viver. Porque todas as mulheres sofrem muito do machismo, né? E as mulheres trans, elas sofrem o dobro. Elas sofrem por ser uma mulher trans e por pessoas querem dizer que elas não são mulheres de verdade. E nós somos mulheres de verdade. Basta você abrir o seu coração para nos ver melhor.